Nós temos aqui um motor monofásico e esse motor monofásico aqui é alimentado em uma tensão de 220 volts. E temos aqui também chegando aqui uma rede trifásica em 380 volts. Então nós temos aqui as três fases, sendo os fios amarelos chegando no nosso disjuntor trifásico e temos aqui nosso neutro também. Então o intuito desse vídeo está mostrando para vocês como fazer a ligação de um motor monofásico com tensão de alimentação em 220 volts em uma rede trifásica de 380 volts. Então aqui nós temos as três fases, como eu disse para vocês, os três fios amarelos mais o neutro. Se a gente medir aqui de fase para fase, de qualquer uma dessas fases aqui para fase, nós temos aí uma tensão de alimentação de 380 volts. E se eu medir de fase, de qualquer uma das minhas fases aqui para o meu neutro, eu vou ter uma tensão de 220 volts aí. Então se o meu motor e a tensão dele de alimentação é em 220 volts, eu vou ter que estar pegando aqui uma fase e um neutro para estar ligando o meu motor aí na tensão de 220 volts. Então aqui a gente já fez a ligação e vamos estar mostrando isso aí para vocês. Percebe que, como eu disse para vocês, as três fases entram aqui no nosso disjuntor trifásico, a tensão de 380 volts. Aqui a gente fez esse jumper aqui para o nosso disjuntor monofásico. Na saída do nosso disjuntor monofásico nós ligamos esta fase em um dos fios aqui do nosso motor monofásico aí que é alimentado na tensão de 220 volts. O neutro, vocês percebem que nós pegamos o neutro e ligamos aqui no outro fio do nosso motor aí. Então, como eu disse para vocês, de fase, qualquer uma das minhas fases para o neutro, eu tenho uma tensão aí de 220 volts. Então, como o meu motor é alimentado aí na tensão de 220 volts, nós temos aqui, ó, fase e neutro 220 volts, ligando o nosso motor monofásico aí na tensão de 220 volts. Se essa rede trifásica 380 volts aqui, ó, se tivesse chegando aqui uma outra rede trifásica na tensão de 220 volts, eu iria pegar aqui duas fases para estar alimentando aqui no motor monofásico na tensão de 220 volts. Porque em uma rede trifásica 220 volts, você vai ter aqui de fase para fase uma tensão de 220 volts e de fase para o neutro aí uma tensão de 127 volts aí. Então, é um vídeo aí, a gente não montou comando, a gente não colocou aqui relé térmico, é um vídeo aí apenas para demonstração, demonstrando para vocês como que vocês vão estar utilizando uma rede na tensão de 380 volts, para estar ligando aqui, ó, o seu motor monofásico com tensão de 220 volts aí. Eu espero ter ajudado vocês, curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva aí também no canal, para você que ainda não é inscrito, que possa estar incentivando a gente a trazer mais vídeos como esse aqui para vocês aí.